A Ledger foi extremamente criticada por todos os usuários de criptomoedas que se pronunciaram a respeito do assunto pelo fato de oferecer um serviço de recuperação de chave privada e agora a gente começa a ver qual talvez seja a motivação de tudo isso era o governo que queria ter acesso a sua chave privada vamos entender exatamente esse ponto? Então como funciona? A Ledger é uma carteira de acesso físico então quando você conecta ela no computador, aí você pode fazer transações desconectou, não tem mais como você transferir as suas criptomoedas você pode até receber, mas transferir você não consegue então a sua chave privada em tese seria garantido por um dispositivo A sua chave privada, quando você abre uma conta, quando você cria uma carteira online, por exemplo ela até aparece na tela do seu computador então é um risco que você tem também, de repente ter algum malware, algum vírus que captura aquilo e utiliza para recuperar sua carteira em outro dispositivo e roubar seu dinheiro então muitas pessoas utilizam isso daqui que seria, em tese, a melhor forma tem várias marcas que fabricam criptomoedas, que fabricam carteiras de criptomoedas as mais famosas são a Ledger e a Trezor Daí a Ledger, ela acabou desenvolvendo um sistema que permitia que o usuário salvasse a sua chave privada suas palavras de segurança, suas frases de segurança em uma espécie de nuvem, em um dispositivo online então daí vem a grande pergunta peraí, se eu uso um dispositivo físico para justamente não ter a menor possibilidade de alguém ter acesso a minha chave de forma online por que cargas d'água vocês estão oferecendo um serviço que eu posso ter acesso a chave de forma online? entende a lógica? entende a cagada? e eu já disse e repito, isso aqui foi uma das piores cagadas que a Ledger já fez na história da sua empresa só que até então, a gente olhava para isso e falava mano, não faz sentido, né? e agora, veio a luz aí uma intimação judicial de um governo pode fazer com que a Ledger revele as senhas das cold wallets dos seus clientes que usam o sistema Ledger Recover ah, tá a informação foi confirmada pelo senhor da empresa o fulano de tal aqui, Pascal, em um podcast e conforme postagem no The Block então, gente alguém vai querer usar esse sistema de recuperação agora? obviamente que ninguém só que a grande pergunta que paira é qual é a garantia que a gente tem que já não existe um sistema de recuperação ou que de repente essa nova atualização de firmware vem aí uma atualização vem aí um recurso que capte as palavras de segurança pô eu não sei pra mim não dá mais pra confiar acabou toda a credibilidade que a Ledger tinha no mercado das criptomoedas se qualquer pessoa me perguntar qual carteira você recomenda eu vou falar qualquer uma menos a Ledger eu vou falar